Capítulo 9 Esposa, Você está dormindo Ele tinha se casado com uma esposa tão linda e ainda assim em sua noite de núpcias, ele não podia tocar ou acariciar nenhuma parte de seu corpo, ou até mesmo dormir em sua própria cama. Ele podia apenas silenciosamente abraçar seus joelhos enquanto estava deitado contra a parede em um canto de seu quarto. Cialte agora tinha sentido a maldade desse mundo. A vela vermelha refletia contra seu novo e transformado quarto, ó fazendo amável. As duas pessoas com vestidos vermelhos entraram em um profundo silencio, uma sentada no meio da cama e o outro desprezado no canto. O único som ouvido durante esse silêncio eram os veigos sons de respirações. Depois de um tempo, Cialte finalmente não tinha o que fazer mas dizer, você não irá, realmente fazer eu ficar aqui por toda a noite, certo? Os longos sírios de Siakengui se agitaram e as curvas graciosas de seu corpo se viraram lentamente para se deitar na cama. Ela soltou a cortina escarlate que caiu no chão. Siakengui podia apenas ver sua vaga sombra sob a luz fraca das velas. De repente, Siakengui acenou sua mão e uma fria brisa de vento apagou as duas velas vermelhas simultaneamente, fazendo Siakengui sentar no canto na escuridão de seu quarto. Se não fosse impossível para ele derrotar essa mulher, mesmo que ela tivesse essa aparência fria, ele ainda assim iria ter pulado nela. Eu estava apenas brincando mais cedo. Não apenas eu não estou bêbado, eu não bebi nenhum gole durante toda a tarde, você não aceita nenhuma pequena piada, você não tem senso de humor. Siakengui murmurou ressentidamente. Eu sabia que você não estava bêbado. Siakengui respondeu friamente, mas eu realmente odeio homens que podem defecar e urinar em qualquer lugar. Defecar e urinar, em qualquer lugar. Isso poderia ser, quando ele estava tentando tirar o vinho da pérola de veneno do céu. Merda! Os olhos de Siakengui se alargaram enquanto ele pulava para o seu canto, você disse que eu indiscriminadamente urinei em qualquer lugar. Com que olhos você viu isso? Você apenas ouviu um som de eu despejando vinho. Despejando vinho, despejando vinho. Como um homem digno do clã Siakengui, eu nunca iria fazer algo tão anticultural e sujo como isso. Você está permitida a desdenhar de meu profundo poder, mas não a insultar minha nobre personalidade. Pouco tempo depois de Siakengui ter dito isso para ela, ele ouviu lentamente o som da voz de Siakengui, eu estava apenas brincando também. Jogo da velha cifrão e arroba jogo da velha. Siakengui quase vomitou sangue. Deprimido, Siakengui voltou para o seu canto e ficou em silencio novamente, essa mulher realmente sabe como zoar alguém. Normalmente ele iria dormir confortavelmente em sua cama, mas em sua noite de núpcias, ele tinha que dormir em um canto, não tinha como ele dormir. Depois de suportar por um longo tempo, Siakengui soltou sua voz novamente, então, quando você vai voltar para a nuvem congelada de Esgard? Amanhã ou depois de amanhã? Siakengui 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 gargalhou com uma expressão brilhante e explicou calmamente, embora eu sei muito pouco sobre as maneiras da nuvem congelada de Esgard, eu sei que eles aceitam apenas mulheres. Sentimentos como amor são proibidos e todas elas têm que ser virgens. Existem inúmeras mulheres lindas na nuvem congelada de Esgard e eu nunca tinha ouvido falar de nenhuma que tivesse se casado. Mas você se casou comigo? Parece que até mesmo entre as pessoas da nuvem congelada de Esgard, seu talento e dom são uma raridade. Você é talvez um talento que é visto apenas em uma centena de anos. De outra maneira, por que eles iriam quebrar tal regra sem precedentes em seu favor? Siakengui Seau te ergueu sua cabeça e olhou para a escuridão de seu quarto e continuou, para alguém como você, eles iriam fazer de tudo para te recrutar na nuvem congelada de Esgard no menor espaço de tempo possível. Devem haver inúmeros praticantes fortes que estudam os caminhos do profundo que pessoas comuns não irão nem ver em suas vidas, inúmeros tesouros também. Sob essas circunstâncias, seu profundo poder e status irão decolar. Você provavelmente partirá em breve, eu estou certo. Siakengui Ele permaneceu em silencio por um longo tempo. Depois de um tempo, ela respondeu com uma voz vaga, em um mês. Um mês? A expressão de surpresa de Siakengui se tornou um sorriso enquanto ele abaixava sua cabeça e murmurou, Obrigado. Siakengui Você deve ter pedido a eles por esse mês. Eu duvido que a nuvem congelada de Esgard iria permitir atrasar seu recrutamento e deixar você ficar com uma pessoa inútil como eu contra a sua vontade. Um mês é um tempo longo e você é o precioso talento deles. No futuro, você deve atingir o mesmo nível ou até mesmo superar o Lorde da nuvem congelada de Esgard. Outros podem rir de mim, me zumbar, nunca me colocarem em seus olhos, mas alguém como você que irá evoluir em uma extensão inimaginável no futuro, estava se permitindo se casar comigo. Você tentou proteger e manter o orgulho de um homem que é motivos de risos para todos como eu, embora eu saiba que você esteja fazendo isso para pagar pela gentileza de meu pai, eu te agradeço da mesma forma. Não precisa Siakengui Ele respondeu sem emoções. Mas seu coração mudou levemente enquanto ela ficou um pouco comovida pelo o que ele tinha dito. Ele não estava nem um pouco errado, até mesmo sua mestre tinha dito que talentos como ela eram raros até mesmo na nuvem congelada de Esgard. Sua mestre até disse uma vez quando Siakengui entrou na nuvem congelada de Esgard que estava confiante que ela iria atravessar o domínio profundo espiritual e até alcançar o domínio profundo da Terra, um nível que nem mesmo o praticante número 1 na Cidade Nuvem Flutuante, Xiaolai, poderá alcançar. Alcançar o domínio profundo da Terra antes de completar 20 anos, para as pessoas da Cidade Nuvem Flutuante, isso era uma coisa inimaginável. Antes de me casar com você, eu pensei que você seria como todas as pessoas que me olham com desdém e me ignoram, mas você é melhor do que eu pensava que você seria. Você não apenas é linda, você também é talentosa e gentil. Como uma mulher, você pode ser considerada perfeita. Siakengui Bem, desde que você é tão gentil, você certamente não irá deixar seu marido dormir num canto em sua própria noite de núpcias, certo? Minha cama é bem grade e definitivamente não irá ficar apertada se duas pessoas dormirem nela. Antes mesmo de Xiaolai terminar sua sentença, um sopro de uma fria aura assassina através do quarto fez seu corpo estremecer. Se você continuar a falar besteiras, eu irei te atirar pra fora. Xiaolai entortou a boca e obedientemente voltou para onde ele estava sentado antes. Alguém está aqui! exclamou Siakengui Depois de um tempo, Xiaolai ouviu sons fracos de passos. Se ele deliberadamente não tentasse ouvir, ele nunca teria percebido esses sons. Os donos desses passos pareciam ter parado repentinamente em frente ao seu quintal. Os cuidadosos passos pararam bem no meio do quintal e não avançaram mais, por causa que no quarto estava a intocável Xiaolai. Depois de entrar sorrateiramente no quintal, o dono daqueles passos saiu tão silenciosamente quanto ele poderia, do mesmo jeito que ele entrou. Era noite e Xiaolai não podia dormir. A todo momento, ele olhava pra fora de sua janela com uma expressão frenética em seu rosto. A porta se abriu e os passos apressados de Xiaoyang entraram no quarto. Xiaoyang estreitou seus olhos e perguntou, como foi? Isso! Xiaoyang cuidadosamente olhou para a expressão de Xiaoyang e falou com extrema cautela, Eu acabei de vir da casa de Xiaoyang, parece que Xiaoyang não foi trancado pra fora. A expressão esperançosa de Xiaoyang caiu de seu rosto. O coração de Xiaoyang saltava e ele precipitadamente disse, mas você não tem com o que se preocupar, chefe. Xiaakingui via até mesmo os caras da mansão do governador e da família Yuan com desprezo, como ela poderia gostar de um lixo. Embora ele não tenha sido colocado pra fora, provavelmente é por causa, por causa que ela tem pena dele. Ela provavelmente não quer que ele seja visto como uma piada, mesmo que ele esteja no mesmo quarto que Xiaakingui, eu duvido que eles estejam se deitando na mesma cama. Ele provavelmente deve estar deitado no chão agora mesmo, deve ser assim. O rosto sombrio de Xiaoyang lançou seu olhar em direção ao quintal de Xiaoyang. Ele cerrou os punhos, Xiaakingui é a mulher que eu quero, e ninguém pode atrapalhar meus assuntos. Eu irei pessoalmente checar o que está acontecendo. Eu absolutamente não deixarei ele tocá-la. Sim? Xiaoyang respondeu rapidamente. Xiaoyang estava enrolado e continuava acordado no canto de seu quarto no meio da noite. Ele abriu seus olhos e ergueu sua mão esquerda para olhar no meio de sua palma. Na escuridão, ainda havia uma fraca luz verde que vinha da pérola do veneno do céu. No continente dragão Ejar, com apenas o poder da pérola de veneno do céu, ele sozinho agitava as tempestades e furacões do mundo, mas também despertou a ira de todo o continente. Entretanto, aquilo tinha quase usado todo o seu poder venenoso. A pérola de veneno do céu tinha se fundido com seu corpo e se tornado parte dele, e ele dificilmente podia sentir a usual toxina dela. Antes de sua morte, ele tinha usado o poder da pérola de veneno do céu para massacrar tantos praticantes fortes. Ele tinha esgotado o poder da pérola de veneno do céu e seus poderes venenosos sumiram, esgotar e exaustar são dois conceitos diferentes. Se exaustada, ela iria lentamente se recuperar. Entretanto esgotar forçaria diretamente a fonte de poder, talvez fazendo com que seja virtualmente impossível para restaurar sua força original. Hoje em dia a pérola de veneno do céu tinha apenas a mais básica das desintoxicações, refinamento e capacidade de fusão, é claro, seu armazenamento também tinha permanecido. Com sua profunda veia debilitada e a força da pérola de veneno do céu esgotada, ele nunca seria uma pessoa importante nessa pequena cidade. O fato mais intolerável era, que ele não tinha nem a habilidade de consumar seu casamento com sua própria esposa. Se ele quisesse ter força, o passo mais básico que ele teria que dar era reparar sua profunda veia destruída. Reparar sua profunda veia Se a Kingui estava certa que sua profunda veia não poderia ser restaurada com os métodos que um praticante normal iria usar. Mas para ele, isso não era impossível porque ele era o sucessor de um medico santo. Seu professor o ensinou várias vezes as teorias na medicina. Quando enfrentar um problema, uma pessoa deve se lembrar que sempre existe uma causa e um efeito. Se existe um problema, então deve existir uma solução. Se existem pessoas sofrendo, então devem haver pessoas que curam. Nesse mundo, não há doença incurável e se as pessoas disserem que existia alguma, isso era apenas a falta de habilidade do curandeiro. Pensando em como reparar sua profunda veia, Sealtia esteve concentrado sobre isso durante o dia todo. Sua profunda veia não tinha nascido desabilitada, mas foi danificada por alguém quando ele nasceu. Depois de crescer, sua profunda veia estava agora profundamente destruída, ó fazendo incapaz de até mesmo usar o método mais convencionam para restaurá-la. Em ordem de destruir sua antiga e debilitada profunda veia e recultivar outra, ele precisava de pelo menos três coisas. Esposa, você já está dormindo? Sealtia perguntou. Depois de um longo período de silencio, ele ainda não tinha recebido nenhuma resposta. Kof Kof, esposa, você não está dormindo certo. Sealtia perguntou novamente. Meu nome é Siakengui. Siakengui respondeu como uma macia voz fria. Eu sei que seu nome é Siakengui. Sealtia coçou suas sobrancelhas e estranhamente perguntou. Esposa, eu tenho algo para perguntar para você. Me chame de Siakengui. Ela disse com raiva. Oh, ou o que é? Sealtia concordou. Com uma cara de blefe, ele perguntou. Esposa, depois que você for para a nuvem congelada de Asgard, você é capaz de obter uma profunda gema da sétima erva, uma veia de cristal roxa dos céus, e uma pílula de uma besta no domínio profundo da terra. Você é capaz se conseguir essas três coisas.